Agora se está aí de camarote Tomando ciroc, putinho na balada Só dando virote E você de bobeira, se ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroc, putinho na balada Só dando virote E você de bobeira, se ninguém na geladeira Pra te mostrar que o amor não é brinjante Balançou, balançou! Ei! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Vejo o que fez e vem me pedir pra voltar E aí, Moura? Você não merece um porcento do amor que eu te dei Como é? Jogou nossa história no bolso sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sanhei Quer saber? Bata na palma, na mão, balança Solta a voz aí! Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela